Eu tenho que mudar, aqui é onde você anda rápido, ali é onde você fica não chegando Eu? Bom dia meninas, meninos e outros Que não me gostei Pensa num calor 40 graus na cabeça do cidadão dentro do capacete Como é que põe jaqueta? Como é que põe luva? Não dá Se cair hoje tá fudido Desculpa o palavrão O palavrão desnecessário falei agora, mas vocês entenderam aí ó Porra Desligou A seta entrando já né As vezes a gente solta um palavrão que é desnecessário né Foi isso que eu falei agora, mas tá bom O importante é que vocês sabem que não é o comum aqui no meu canal Eu não gosto de falar palavrão As vezes sai e é necessário Hoje eu falei e era desnecessário Tá beleza, vida que segue Vamos acelerar pra ver se o calor diminui galera Porque o calor tá monstro Monstro total É louco tio Pra onde agora? Pra praia Tomar uma cerveja Ih a câmera Eu nem tinha visto A câmera baixou aí Buraco ali também Ninja Ninja Vamos te apertar na câmera direita E ela gostinha Mandar aquele salve aí então Acho que é o primeiro do ano Pro meu amigo Gago da CB1000 Aquele abraço parceiro Eu tenho que mudar Aqui é onde você anda rápido Ali é onde você fica no segundo Eu? Entendi nada Tiozinho Maluco Eu devia estar falando De alguém Porque eu acabei de chegar Tio maluco rapaz Aí vai tomar multa lá Não viu o radar Não é possível Toma multa Tiozão Porque o bicho doido Rapaz Tchau.